Olá meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfel Saara. Eu tenho uma informação muito importante para vocês. Amanhã, no dia 29 de janeiro de 2020, mais precisamente às 15 horas, nós vamos postar uma grande novidade para aquele que é fabricante dos tijolos ecológicos solo-cimento. Ou seja, nós vamos apresentar uma nova alternativa que soluciona de vez aquele problema de localização do solo ideal, da legalidade do extrativismo, para que você não seja um clandestino fabricando um tijolo com total ilegalidade. Só que para isso, gente, nós vamos depender de que vocês acompanhem nós nas nossas redes sociais. Nós vamos estar postando aí no YouTube, nós vamos estar postando nas demais redes sociais que eu tinha muita empresa. E eu pediria que você nos acompanhe nos nossos links abaixo. Se inscreva, porque a partir das 15 horas, ou seja, exatamente às 15 horas, nós vamos começar um vídeo apresentação dessa novidade que vai, vamos dizer assim, revolucionar mesmo, tá? Vamos tentar solucionar os problemas que todo mundo tem aí na fabricação do tijolo ecológico. Não perca essa oportunidade. Não se esqueça, às 15 horas, e não se esqueça de se inscrever, tá? Nos links abaixo.